que tá comendo a bola. Nós vamos falar deste jogo no Morumbi. Tudo normal neste jogo da Copa do Brasil. O ataque do São Paulo mais uma vez funcionou, enquanto a defesa de novo falhou. Apesar da vitória diante do ABC pela Copa do Brasil, o técnico Rogério Serinão escondeu a insatisfação por mais um gol tomado. O Eva sendo caçado uma, duas, três vezes em apenas 12 minutos de jogo. E sempre pelo volante Jardel, essa última aí, a terceira no Peruano, resultou num cartão amarelo para o jogador do ABC, o que levou o Rogério Senna à loucura beira do gramado. Queria o vermelho treinador São Paulino. Terceira entrada e a terceira entrada duríssima. A gente disse logo de cara que o Jardel entrou e pegou forte. A segunda foi violento. Essa então, cartão amarelo ficou barato. Jeninho foi rápido, esperto e tirou o volante do jogo. O Jardel não gosta, sai balançando a cabeça. Muito provavelmente, o time do São Paulo, por uma orientação, iria forçar o jogo em cima dele para tirar o jogador. Então, eu não posso. Já é difícil você jogar contra o São Paulo com 11. Você joga com 10, fica muito difícil. O São Paulo começou em cima do ABC. Edson foi bem nesse lance. Mas o Tricolor chegou ao gol aos 28 minutos com o Luiz Araújo. E com ele de novo, no comecinho do segundo tempo, o São Paulo ampliou. Colasso do garoto. Luiz Araújo. O moleque tá o capeta. Até aí, tudo dentro da normalidade. Todos nós já sabemos que essa equipe de Rogério Senna é muito eficiente lá na frente e marca muitos gols. A expectativa estava no sistema defensivo, já que nos nove jogos oficiais, até o confronto contra o ABC de Natal, pela Copa do Brasil, a defesa de São Paulina só não havia sido vazada em um jogo, contra o Motoclube do Maranhão, pela primeira fase da mesma Copa do Brasil. E segue assim, viu, gente? O ABC de Natal deixou o dele aqui no Morumbi. É, o gol foi do volante Márcio Passos, novamente numa falha individual. É isso mesmo, Pascual. Há um erro claro, crasso de marcação entre os jogadores e posicionamento. E isso vem nos preocupando bastante, ou menos a mim, vem preocupando bastante. Acredito que incomodando bastante os jogadores e me preocupando bastante. Vamos tentar melhorar. O São Paulo ampliou com o Lucas Prato. 3 a 1. Gol! O São Paulo volta a abrir dois gols do placar com o Prato! O Tricolor conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta, quarta-feira que vem, Natal. Luiz Araújo e Prato foram decisivos, crescem a cada jogo. O centroavante argentino agora tem quatro gols em quatro jogos pelo Tricolor. É importante fazer gols, é importante que o time chegue como chegou esta noite, muito bem. É importante para a confiança de todo mundo. Bom, uma informação, só o Luiz Araújo e o Coiva saíram sentindo algumas dores. O doutor Sanches, o médico do São Paulo, colocou em preço, falou que não preocupa para o clássico do fim de semana diante do Palmeiras, mas serão avaliados e qualquer informação a gente traz aqui no Bom Dia Fox ou no decorrer da programação do Fox Sport. Mas, Paulo Lima, focado no jogo 3 a 1, que poderia ter sido um placar mais elástico. Com 20 finalizações para o São Paulo contra 7 do ABC. E o Lucas Prato, só de cabeça, ele só confere, saca, mais um gol, bota na rede. E esse moleque está aí, nove jogos, cinco gols, aparecendo bem. Jogador lançado, inclusive, pelo Ricardo Gomes na temporada passada. Agora, o que eu acho engraçado é porque se fala muito das falhas defensivas de São Paulo, e é lógico que as falhas são evidentes. Mas, gente, vamos, muda o disco, muda o lado. Não vai dar qualidade ao cara que subiu para cabecear? Ou o cara também não enxerga futebol, não tem tempo de bola, não tem qualidade para fazer o cabeceio? Não sabe a hora certa de penetrar na jogada? Ou seja, se foca muito na falha e não se fala do cara que cabeceia? Ah, porque o Cícero e o Breno não subiram no momento certo. Peraí, tá bom que não subiram no momento certo, mas tem um outro jogador do outro lado, tem outro time, tem o ABC, tem 11 querendo fazer gol no São Paulo também. Ou só a falha que é evidente? Claro que as falhas devem ser corrigidas, como disse o Rogério Ciene. Um pouquinho de percepção também, que do outro lado tem gente que sabe jogar futebol, senão não estaria na Copa do Brasil e já na terceira fase, sob o comando do Genico, que não é nenhum bobo. Tanto é que o seu jogador de meio campo, três pancadas, cartão amarelo, na hora ele sacou, não dá. Então, vamos colocar aquela velha frase, os pingos nos is, para deixar claro que do outro lado também tem gente que sabe jogar futebol. O cara também teve boa impulsão, teve colocação, uma jogada que veio de fundo, veio de frente para ele, aproveitou a brecha e tem que aproveitar. Assim como os atacantes de São Paulo aproveitam as brechas de São Paulo, que hoje tem o ataque mais positivo do Campeonato Paulista e decola na Copa do Brasil. O Rogério está corretíssimo, o time está decolando, o Rogério vem encorpando bem aquela maneira de pensar num São Paulo diferente, vem dando certo, vem jogando ofensivo, vem jogando bonito. O Cuevas cada vez mais decolando, o Lucas Prato se encaixou ali perfeitamente, mas menos, um pouquinho menos quando se ressalta, se evidencia demais as críticas no sistema defensivo de São Paulo, quando também precisamos valorizar os adversários. Ao menos essa é a minha ótica. Tá aí, então, torcedor de São Paulo, fique à vontade para participar através da nossa hashtag. Como é que você disse aí que o Prato faz só de... Só, cumprimenta. Quatro gols, só assim. Todo de cabeça. Só cabeça-rede. É isso, essa é a especialidade, joga tanto com o pé como a cabeça, o Prato é arte dele. É, o Prato que chegou está no São Paulo, parece que já está ali faz até um tempo. Bom, nós vimos aí que o São Paulo largou na frente do ABC de Natal, na terceira fase da Copa do Brasil. E a base do tricolor continua como destaque na equipe comandada pelo técnico Rogério Semi. Talento e energia em estado bruto. Cria da casa. 20 anos que já valem 20 milhões de euros. Prontamente recusados pelo São Paulo. E a torcida agradece. O Luizão já acelera. Quem é que pega o garoto? Cortou mais um para fazer. Vai lá, pega e outro para o Gomes. Palma, Edson. Afasta a defesa com o clima. O goleiro Edson bem que tentou parar o ataque tricolor. Uma, duas, três vezes. Contou até com a ajuda da trave. Bateu, a trave. Mas Luiz Araújo estava para lá de inspirado. Nossa, as cueva. Deu para o Luiz. Bateu. Gol do São Paulo. O Rogério me ajuda muito. Me passa a confiança que eu precisava. Confio em mim. Então, agradecer muito a ele. Agradecer aos meus companheiros pela fase que eu venho vivendo. No segundo tempo, o gol de Luiz Araújo pareceu contra-ataque de dois toques. O goleirão não teve nem chance. Dois a zero, São Paulo. Luiz, 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 Luiz Araújo para o gol! Gol! O mais incrível é que os dois gols de Luiz Araújo saíram de chutes com a perna direita. Justamente a perna que Rogério Senne quer que ele melhore nos fundamentos. Imagine quando o Luiz Araújo estiver pronto do jeito que o técnico quer. Ah, não é a perna boa, mas ali sobrou e graças a Deus fui feliz no chute. O garoto marca gols e marca também os adversários. Ele é líder de desarmes do São Paulo na temporada. Mas ele é um jogador de velocidade, de muita velocidade mesmo. Ele é um jogador que joga numa rotação bem alta. Nem o gol do ABC o desanimou. As estatísticas de Luiz Araújo inspiram o companheiro de ataque dele. Quatro jogos e quatro gols para Lucas Prato. Luiz Araújo saiu depois de levar uma pancada da zaga. Não deve ser preocupação para o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Na saída, ele foi ovacionado pela torcida. Mais um Luiz que começa a fazer história no São Paulo. Só falo uma coisa, viu? O Rogério Senne falou que ele era bom na perna esquerda e não era tão bom na perna direita. Foi lá, fez dois gols, mostrou que a perna direita também está ótima e está arrancando elogios aqui na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. E a Ludmilla falando que ainda vai ter uma virada nesse placar. O ABC ainda vai virar, não subestime, o mais querido. Participe pela hashtag Bom Dia Fox Quinta. Torcedores do Santos, inclusive, participem porque o assunto agora é o peixe. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, porque olha só quem a gente vai acionar. Fernando Caetano, que está em Lima para acompanhar esse jogo, esporte em cristal. E Santos e Fernando Caetano, mas você está com moral, hein, rapaz? A gente olhou, deu uma olhadinha no Instagram do David Brás.